Esta é a sequência, surpreendente, sequência Angelo Woods, o gladiador das pedras. Música Música Turn me on, turn me on now Turn me on, turn me on now Turn your lights down low now Cause I ain't gonna linger no more I ain't in a time like this I know the feeling is so hard to resist Turn me on, turn me on, turn me on now Turn me on, turn me on now Tchau 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 Tchau